faz o teu mano não perde, encosta a concorrência na parede se tu tivesse um segundo para subscrever o canal do vosso irmão vocês normalmente dizem que eu sou o gringo mais fudido do youtube, mano se vocês acham que eu sou o gringo mais fudido, não esquece de subscrever e de gostar desse vídeo se vocês gostaram da minha reação eu não falo muito, eu vou direito ao ponto let's get it e o pai ta como mano, esquece ok? gostei do cabelo do mano? gostei do cabelo, cabelo ta no estilo hein? cabelinho ta na régua e o bigode ta como mano? eu consigo ver que o cabelo ta na régua hein? complexo do alemão aredota que eu vou se põe mal vindo caixa que a fumaça o dia ta lindo o dia ta lindo, clima ensolarado clima de piscina, cervejinha e churrasco o dia ta lindo hoje é domingo praticamente percebem? tipo ya um dia tu tares com tua família, com tuis amigos com uns grilhado com as meninas ai, com uma cerveja porque ta mesmo ta quente então tem que dar as talare vambora peço a meu deus que proteja meus aliados pois é essa vida é muito louca e eu já fui ser bem como é são vários mandadão que testa a nossa fé mas se tiver mandado voltar de ela ok ok uuuuuh a tecinha vem da pista pra sarra na cá vida de artista todas elas querem imitar é o muse do ruto vida de artista elas todas querem imitar mano tipo ya hoje as meninas estão a andar em cima do mano pose porque o mano ta famoso o mano ta fazendo dinheiro o mano ta fazendo grana, ta fazendo squashes quem embora irmão ta com a chinupite sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro posso fazer nada viva a vida desse jeito arrasta pra cima que eu vou te contar segredo nossa vida é muito louco yeah eu já fui ser bem como é são vários mandadão que testa a nossa fé mas se tiver mandado voltar de ela é o muse do ruto ta com a chinupite sempre costurado com o bolso cheio de dinheiro posso fazer nada viva a vida desse jeito arrasta pra cima que eu vou te contar segredo mano o caderno diz arrasta pra cima que eu vou te contar segredo mas eu vou ficar tipo o peca delas não arrasta pra cima não arrasta de lado porque pra cima está lutado e 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 as meninas no vídeo mano e as meninas do vídeo mano vou ter que ter essa parte porque se não o youtube ainda bloqueia essa cena aqui e as meninas do vídeo mano e 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